Mãe e esposa dividem a angústia e o medo da perda. Kaique Vinícius Marins, cândido de 19 anos, está internado há mais de 40 dias por complicações de um grave acidente. Esse é um acidente feio aqui agora. Acidente feio. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o acidente foi registrado neste cruzamento do bairro Vila Silvéria. Kaique voltava para casa de moto quando se envolveu no acidente com uma van. Com o impacto da batida, ele acabou sendo arremessado. O motorista da van que levava três passageiros, disse para os policiais que sinalizou para virar à esquerda e que o Kaique teria aparecido em alta velocidade exatamente no momento em que ele fazia a conversão. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais disseram que não foi possível pegar a versão do Kaique, tendo em vista que ele estava recebendo o atendimento médico. A Fernanda, esposa do Kaique, esteve no local do acidente e contesta a versão do motorista da van. O acidente foi dia 13 do 9, foi numa quarta-feira, foi por volta das 6 e 15 da tarde. Nesse dia, ele estava resolvendo problemas e acabou atrasando para o serviço dele, né? Que era na Liarte, coletor de lixo. E aí, chegando atrasado, o patrão dele disse que ele podia pegar uma folga e que ele podia voltar para casa. E nessa volta para casa foi onde teve o acidente, né? Que uma van de uma empresa havia subindo e ele descendo a avenida. E aí essa van fez uma conversão errada do nada, que acabou pegando ele na moto, né? Praticamente atropelando mesmo, porque é impossível o motorista não ter visto uma moto descendo a rua. Ainda mais se ele já estava pretendendo fazer a conversão, o mínimo que era que ele teve feito era ter esperado. O jovem foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA de Araxá, onde recebeu os primeiros socorros. Depois de uma hora e meia, ele foi transferido para a Santa Casa e passou por uma cirurgia para corrigir as fraturas expostas. Depois de quatro horas e meia, uma terceira transferência. O paciente foi para a Casa do Caminho, passou por diversos procedimentos e continua internado na UTI. Ele ainda há risco de vida e ainda há risco sim do cérebro comprometido ser irreversível. Ou seja, ele pode sim ficar vegetando, mas pela glória de Deus, em nome de Jesus, isso vai mudar. Será somente a perna amputada, a gente vai conseguir superar isso. Mas é o tempo inteiro, é uma preocupação, né? De perder ele, da vida feliz que ele tinha. A gente tem uma filha de três anos, eu estou grávida de outra menina, que vai nascer em janeiro e provavelmente ele ainda não vai estar totalmente estável para me acompanhar nessa nova jornada. A família acredita que houve negligência durante o atendimento médico do Caique. A mãe acompanha diariamente a situação no hospital e tenta buscar recursos na justiça. A dificuldade está sendo, ou ir lá no hospital e ver o engenheiro da forma que ele está. Para mim, ele nem é cuidado direito estar sendo lá no TI, porque hoje eu fui visitar ele, a boca dele estava totalmente toda suja, estava verde. E até pedi para poder estar fazendo uma engenharia de boca, a uriene. E, assim, são dias, quase dois meses, terríficos. Nunca imaginei passar por isso. Um desejo para ninguém. Uma mãe sofrer igual eu estou sofrendo. Porque eu dei uma vida para o meu filho, para ele ser feliz. E hoje eu vi ele daquele jeito. Outra situação angustiante no caso do Caique é que, segundo a família, a empresa responsável pela van envolvida no acidente não está prestando assistência. A empresa que, a van que teve o acidente, a empresa não está prestando nenhum tipo de ajuda, nada, 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 nem tanto para a saúde dele, nem tanto para as filhas e para mim, nem para a mãe, nem para ninguém. Nenhum tipo de ajuda mesmo. E está até dificultando certas coisas que estão acontecendo no processo. Entramos em contato com um advogado da empresa, que diz que só vai se manifestar nos autos do processo. Desde a internação na Casa do Caminho, a família do Caique entrou na justiça para conseguir a transferência dele para um hospital de alta complexidade. Mas, até o momento, a transferência não foi realizada. Já foram 40 dias de muito sofrimento e de uma espera que parece não ter fim. Meu filho, eu daria a minha vida para ele não estar do jeito que ele está. Eu ficaria num lugar desse, se eu pudesse. Mas eu não tenho esse dom. Que apareça alguém e a ajuda para me transferir, meu filho. Porque meu filho precisa ter um bom tratamento, eu sei que Deus existe e eu sei que meu filho não vai ser um menino vegetativo como ele está.